O Sporting entrou na Luz já com o primeiro lugar da fase regular garantida e dominou a primeira parte, mas aos 10 minutos os árbitros deixaram passar um corte com a mão do guarda-redes Cristiano fora da área. Noutra baliza Marcão foi adiando ao máximo o golo com César Pal, a constelou logo a seguir a melhor situação de ataque para os campeões nacionais. Mas a menos de 3 minutos no intervalo o Leão mostrou mesmo a sua raça numa iniciativa individual de Deu, mas jogada em velocidade o pequeno grande jogador brasileiro colocou a bola por baixo do corpo do guarda-redes do Benfica. A equipa que, sob o olhar atento de Rui Costa na bancada, chegou ao empate aos 18 segundos do segundo tempo e logo um daqueles golos que marca a carreira de um jogador, neste caso de um guarda-redes, Marcão. O remate a cerca de 15 metros de baliza deixou o colega de posto Cristiano pregado ao sol. Um golo que animou a equipa encarnada, que logo a seguir fica perto do 2 a 1 no remate de Joel Queiroz ao posto. Momento importante do jogo até porque, 6 minutos envolvidos, Marcelinho deixa Dias para trás, deu a remata para a defesa incompleta de Marcão e cai o Japa no outro lado e empurra para o fundo da baliza. O Sporting estava de novo em vantagem na luz, numa jogada em velocidade, com os jogadores do Benfica a chegarem tarde ao apoio a Marcão. Ele que depois como guarda-redes do subido faz o mau passo aos 13 minutos, Alex intermeteu-se e de baliza aberta atirou a mais de 30 metros para o 3 a 1. Como na primeira volta o Sporting voltou a ganhar e a entrada para a última jornada da fase regular tem já 14 pontos de vantagem para o rival Benfica. Eles jogadores são os obreiros de todo este esforço, de toda esta determinação e é um orgulho para mim ser treinador desta equipa. Nada acabou hoje, estamos a construir, estamos a construir um castelo e o castelo tem que ser forte. Ainda não está como nós queremos, mas há de lá estar antes da época terminada. É no play-off que tudo se vai decidir, mas na luz o Sporting voltou a mostrar que foi de longe a melhor equipa na fase regular do campeonato. Benfica.